Eu vou mijar, eu vou mijar, eu vou mijar. Ô irmão! Tá manjando? Para se fulho! Para se fulho! Fala galera, mais um dia na academia aqui, Takemichi treinando. Pai, oi. Olha aqui, olha o soquinho do pai, ó. Quase quebrei o braço. Ah, agora eu vou falar espanhol, porque tem uma galera que assiste nós em espanhol. Olá, amigo! Eu sou el Tajemito! Mira, mira, el muco, el músculo de papito. Mira, cabrón. Oi, estoy com o Mike acá. Penso que Mike es maricón. Agora fala em inglês, em inglês. Hello everyone! I'm Takemichi! I'm from Japan! Yeah! Agora em francês, em francês. Savá, jesuí, Takemichi! Mapel, Mapel Takemichi. Agora vamos para o vídeo. Agora é o vídeo. Mais um dia na academia fazendo o quê? Porque você não vai ficar maromba não. Eu vou ficar forte. Eu vou ficar... Vai ficar o quê? O peitinho de pombo? Poetinho de pombo não, agora é peitinho de homem. Eu sou homem! Peitinho de frango agora, evoluiu o Pokémon. Evoluiu nada. Não, evoluiu mesmo. Aguinha... É, é, é. Deve ser a sua mãe latindo. Ai, tifu... Ai, tifu... Eu te dei essa liberdade para falar da minha mãe assim? Cala a sua boca. Ai, ai! Fala de sacar a água de mim, cara! Eu tomo banho só no sábado. Vamos malhar, porque assim, o Pokémon evolui para Pokémon de frango agora, né? Ele não é mais pombo. Eu sou bem homem. Agora é franguinho. Eu sou bem homem. Will come tudinho. Aqui, ó. Eu sei, ó. Will come tudinho. É o Will come, ok? Tá aí fora que me come tudinho o quê? Bagulho estranho, ou? Tá escrito ali, cara. Tá escrito ali, ó lá. Will come tudinho. Tá mesmo, boy? É esse? Come tudinho. É o Will come tudinho. O Will vai comer você todinho, pai. Tem o... Que o Will vai aparecer aqui comendo tu. Vai ser... Deixa eu falar uma coisa. Vamos malhar logo, seu pai. Vamos, vai, vamos malhar, vai. Tô pronto. Vai passar o trem pra nós? Você tá precisando daquela malhada, porque olha... Não, o pai tá forte aqui. Ah, se quiser eu passo, né? Que o pai já é... Ai. Ô, não larga... É só um peidinho aqui. Eu tô comendo muito frango e batata doce. Ah, tá, não. Faz sentido mesmo. Tô vendo aí, ó. Olha essa cinturinha. Pega aqui. Vem aí. Vem aí o tanquinho do pai. Olha o tanquinho. Ah, pelo amor... Pode socar, soca. Ah, filho. Agora deixa eu testar só um negocinho aqui. Não, não. Amarri, velho. No peito, não. Vai, vamos logo ao peitinho de frango. Não dá pra ficar aqui, não. Tá, vamos indo. Ah! Ah! Esqueci de te avisar. O Shifu que trabalha aqui. O Shifu, ele é... Ele é... É... Professor de... Ele tá trabalhando aqui, vendo as... Galera. As bichonas doidas. E não me fala nada. Eu amo. Se vieram treinar aqui. Se vieram treinar aqui, ó. Não pega o shake de Wade aqui do cara ali, não. Tá batizada, hein. Tá batizada, hein. Tá batizada, hein. Tá porra, tá batizada. Toma. Ô, para aí, galera. Ô, ô, para com isso, galera. Para com isso, vocês. Para com isso, galera. A gente veio fazer um treininho básico hoje aqui. Musculation. Everybody put your hands up in the air. Pantene. Everybody put your hands up in the air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shifu? Galera, eu acho que o Shifu não tá bem, hein. Eu acho que o Shifu... O Shifu não tá bem, não? Acho que o Shifu... Acho que o Shifu, ele só... Eu acho que o Shifu, ele só... Resolveu assim, sumir mesmo. O Shifu tá... Eu fui cagar, eu fui cagar. O cara sumiu, basicamente. Eu acho que ele sumiu mesmo. O cara não foi no banheiro? Não foi no banheiro? Eu sei. Não sei. Cadê o Shifu? É... Ô, isso aí... Você tá trabalhando aqui... Elevador? E você não me fala nada. Ih, olha lá a briga de meu marido e mulher. Ele tava batendo aí embaixo do balcão, hein. Você confia nele? Não, eu confio em nada. Eu acho que isso aí... Ele é gay. Ô, desses dois, quem tu acha que é o homem da relação? Hum... Boa pergunta. Aqui é Flero. O outro virou cabeça grávida um dia desse, eu acho que é ele. Ai, ai. Ô, calma aí, cara. A gente não sabia. Tá louco, cara? Bebe aí, bebe aqui. Vou te dar uma porradão, hein. Ele vai dar uma porrada? Que é isso aí? Nossa, aquela energizada, amor. Você vê, você vê. Pagulo louco, hein. Pre-treino, pre-treino? Já me deu uma... Pre-treino. Eu falei pra vocês não tomar isso, hein. Salgado, hein. Mike, toma aí, Mike. 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 Toma um pouquinho, Mike. Toma um pouquinho, Mike. Toma um pouquinho, Mike. Toma um pouquinho, Mike. Toma um pouquinho. Toma um pouquinho. Toma um pouquinho. Agora o Mike vai ficar louco. O cara tava agitando de treino no balcão escondido. Você acredita que tava colocando proteína? É, tava agitando. Que tipo de proteína você acha que ele colocou ali dentro? Calma aí. De cavalo. Ô, ô, ô. 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 Ô, 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 ô. Sai, cara. Ô, esse cara tá louco, hein. Antes do treininho eu tenho o costume, assim, de dar uma mijada. Então eu vou ali no banheiro só dar uma mijadinha suave. Já volto. Por que que você vai no banheiro dar uma mijada agora? Ô, pior que eu tava me dando vontade de ir no banheiro também. O que que tinha nesse negócio aí? É mijo grosso. Ô, Mike, se tu tirar uma pistola pra matar ele, eu tenho certeza que isso vai acontecer. depois dessa coisa aí. Como é que você sabe que eu tenho uma pistola, cara? Você é louco? Ê, e que é isso que tu tem pistola? Eu falei... Como é que você sabe disso? Não falei nada. Falei que é capaz de... Como é que você sabe disso? Que eu não contei pra ninguém. Você volta no tempo? Desconfiado, hein. Ô, o que é isso? Eu não sabia. Eu só falei. É capaz de tu dar um tiro nele. Não, não. Ô, Mike, o que é isso? Isso aí me surgiu. Não, mas e esse pistola não aqui, ó? Ui, ui. Vai lá mijalar. Vai lá mijalar. Ô, agora não tem mais espaço. Não tem mais espaço pra nós mijar agora. Vai ter que mijar do ladinho dele. Ô, esses caras estão mijando. Por que a gente está assistindo os caras mijarem? Deixa eu mijar aí, deixa eu mijar aí. Vamos lá, vai lá. Não, vamos olhar pra migar. Vai, vai. Valeu, valeu, irmão. Agora eu posso mijar. Ô, que coisa boa. Valeu aí, mano. Valeu aí, mano. Ô, chefeu aqui. O que é isso, cara? Ô, Baci, o cara é mó otário, Baci. O cara é mó otário. Ô, o cara é mó otário, Baci. Ê, Ê, Baci, calma aí. Calma aí, Baci, calma aí. O cara não mijola? O cara caiu. O cara foi ali, velho. O cara preferiu entrar na piscina mijada. Não entendi. Ô, Mike. Mike, vem cá, Mike. O que é que tem aí, ô? Eu não gostei daquela história não, hein? Não espalha pros outros não, hein? Do quê? Que história? Não espalha pros outros não, hein? Que história do pistolete aqui? Não. Ah, não, ô. Vem aqui. Ih, ó o cara. Derruba o sabonete não esse fioio. Esse cara aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. 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 Eu guardei aqui, ó. Eu guardei aqui, ó. Esse eu guardo aí, Mike. Ô, Mike, ô. Calma aí, tá me dando vontade de mijar, Mike. Calma aí, Mike. Calma aí, Mike. Calma aí, Mike. Esse cara, ele é... Ô! O Mike puxou o pistolete. Eu tô com medo. Tô mijando. O Mike tá louco, galera. A gente veio treinar, ele puxou a pistola. Ai. O Hairboard? Cadê o Mike? 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 Tá vendo? Que filantraça. Que isso, cê foi? Agarrando o Mike. É por isso que você tá frequentando aqui, né, seu... Ainda bem que eu já nem tô mais crescido. Calma, 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 calma. Sai fora. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. Ô, Mike. Ô, Mike. Vocês molharam o chão tudo. Vocês é bosta. Pelo amor de Deus. Você vai deixar? Pelo amor de Deus. Você vai deixar esse cara? Calma aí, então. Calma aí, então. Calma aí, então. Eu vou mijar enquanto eu tomo banho pra você, ó. Mano, que bagulho puto. Não, Mike. Isso aqui é 11 quilos, Mike. Eu acho que você consegue pegar, Mike. Vai, vai. Eu consigo ter até de 25 aqui. Cadê, então? Cadê? Acho que eu aguento. Não, isso aqui é 11, Mike. Esse aqui é 11, não. É que tem dois pesos. Esse aqui é 23. É de 11 mais 23. Ah, então pega isso aí, né? Entendeu? Isso aqui é 45 cada lado, pô. 45 cada lado. 45 cada lado. Tem um dedo encegado aí, ó. Ô, Mike. Caralho, Mike. Caralho, Mike. Olha o Mike, mano. O Mike é pita mesmo. E tu, Mike? Eu faço isso aqui todo dia, cara. Todo dia isso aqui eu faço. Agachamento. Dá pra eu não cagar. O bumbum vai ficar grandão. Acho que alguma coisa tá errada ali, mano. Tá aqui, micho. Tá aqui, micho. Eu vi isso mesmo, quem falou? O cara tá ajudando no agachamento. Ele tá malhando o glúteo. Tá malhando o glúteo ali. Esse filho tá ajudando, ó. Oh, yeah. Eu vi uma cena a décima vez e era num canal chamado X vidros. Lá vendia vidros. Também tinha visto. Também tinha visto esse cara aí, ó. Esse cara aqui, ó. Olha, tá vendo, Pajé? Tem o marido aí, ó. Tem o homem. Tem o seu amigo aí, ó. Tem o seu amigo aí, ó. Meu marido, eu já desisti dessa... Eu vou... Vou usar o banheiro. Eu vou mijar, eu vou mijar, eu vou mijar. Ô, irmão! Tá manjando? Para se fulho! 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 O cara! O cara! O cara! Vai embora! Quer um pouquinho de gay Tored? Eu não quero gay Tored, não. Isso aqui vai... Tored, gay Tored. Isso aqui vai... É para ir para o... O Sagem Mineiro. O Sagem Mineiro. Pelo nome aqui, Gatorade, é que me deixa na chuamba. Gatorade! Calma, cara! Pega o inimigo, cara! Solta aí, cara! Solta! Solta, cara! Ele tá ficando cada dia mais louco. Por isso que eu não quero mais... Sai fora, cara! Ele é tóxico! Ele é tóxico, tô vendo! Ele é tóxico! Ele faz isso comigo, tá vendo? Quebra ele, Mike! Quebra ele, Mike! Quebra ele, Mike! Bate nele, Mike! Bate nele, Mike! Posso falar minhas últimas palavras? Pode. Você... Tão bonitinho, Senhor do Branco. Você é para lá, cara! Esse cara quer pegar na minha pingouca! Eu não entendi nada do que ele falou! Olha lá! Olha lá, tá vendo? Mike, bate nele, Mike! Pega esse cara aqui e espanca ele, Mike! Esse cara aqui... Ele falou que sua mãe é gorda! Falou que... Ô, Mike! Calma aí! Não é para tanto, né, Mike! Calma aí, Mike! Ô, Mike! Calma aí, 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 Mike! Não faz isso, não! Não precisa disso, cara! Mike, não precisa disso, não! Você também, cara! Que isso, cara? Que isso? Você também, você também! Calma aí, cara! Calma aí, cara! Abaixa, abaixa, abaixa! Calma aí! Abaixa aí, Mike! Abaixa, abaixa! Vamos ficar de boa! É, de boa, Mike! De boa! Eu tô ficando... Não, Mike! Ele pegou na tua sintonia! Pegou na tua... Oh, pegou na tua puta! Mike! Mike! Ele atirou, ele atirou! Ele atirou! Ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!